Quer saber por que eu estou com esse chapéu aqui e quer mais quatro dicas de oratória? Acompanhe o vídeo até o final, que tem boas e recheadas dicas para você dar um verdadeiro show na apresentação. Vamos lá, primeira dica para você dar um show de oratória na sua próxima apresentação, justifica aqui. Bom, primeiro, esse chapéu que fiz um curso lá no Instituto Disney, vou mostrar para vocês. O Instituto Disney de Orlando sobre engajamento, motivação de equipes e quem termina, conclui a qualificação, ganha esse chapéu. Mas é o motivo da primeira dica de oratória. Quer dar um show e não quer ficar com vergonha? Dica número um, crie um personagem para você. Personagem aqui como o Mickey, por exemplo. É, por que as pessoas, muitas pessoas têm vergonha de se apresentar? Porque estão se expondo, sim, porque as pessoas estão te avaliando, pode encontrar alguns defeitos, pontos fracos. E aí, é claro, a pessoa fica na redaguarda, fica com receio, fica com medo, fica nervosa, ela está sendo avaliada. Então, um segredo que eu recebi num grande curso de oratória. Crie para você, fisicamente ou mentalmente, um personagem como esse do Mickey. Vou contar uma história muito bacana para você, num curso de oratória que eu fiz. Estavam 200 pessoas no auditório e ele convidou 10 pessoas para se apresentar em dois grupos de cinco. Aí vocês vão entender por que eu estou com esse chapéu, por que eu estou falando de personagem. Os primeiros cinco eram para chegar lá e tinham os tópicos, era para falar o nome, a cidade, o objetivo do curso. E os cinco primeiros foram lá se apresentar. Aí foi o segundo grupo. E só que tinha uma regra. Para o segundo grupo, eles tinham que passar numa salinha, colocar uma vestimenta e depois se apresentar. E o segundo grupo foi super melhor. Foi bem mais... Teve a sua avaliação bem melhor. Por quê? Aí descobriram o segredo. Porque o segundo grupo, lembra que passava numa salinha? Eles tinham que colocar um adereço, uma fantasia, uma capa. E aí, por que o segundo grupo foi melhor? Porque não era ele que estava sendo avaliado. Era o personagem. Algo na sua cabeça e que traduziu numa apresentação bem mais segura, descontraída, até despojada, bem humorada. E isso você pode lhe ajudar na sua próxima apresentação. Crie um personagem. Então eu vou deixar o meu personagem aí. Isso me ajudou muito, viu? No começo de minha carreira, nas apresentações, nas palestras que fazia para o Brasil afora. Cada dia você está num lugar, num auditório diferente, num público distinto. Então crie um personagem na sua cabeça ou com um boné, com uma roupa, uma capa, não sei. Inventa um personagem para você e isso vai lhe ajudar na sua aflição, no pavor, no calafrio para se apresentar. E às vezes você pode até ganhar a pessoa no bom humor, no personagem atual. Enfim, já é um bom quebra-gelo. Segundo, dinâmicas. É, tem uma frase do filósofo Confúcio, que eu gosto de falar nas minhas apresentações. Confúcio dizia, o filósofo, o que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, eu lembro. Mas o que eu faço, aí eu aprendo. Ou seja, a boa apresentação é aquela que convida a pessoa a participar, a interagir, assim que as pessoas aprendem. Terceira dica, preste atenção no seu vestuário. Sim, o mundo te trata como ele te vê. Então pense qual o público que você vai falar, qual o perfil, o estilo, como se veste o público que você vai falar. Trabalhe nessa linha, faça um rapport, um espelhamento, não só na sua linguagem, mas no visual, no vestimento, para quem você vai se comunicar. E quarta dica valiosa de ouro, cuidado com os vícios de linguagem. Sim, porque às vezes as pessoas não percebem, mas cometem alguns errinhos, do tipo, eu vou casar, eu vou falar, ou seja, está esquecendo do R. Outra coisa, cuidado com a palavra né, não sei o que, né. Fala alguma coisa, né. O que é o né, gente? O né é um vício de linguagem e na verdade é uma contração do não, mas é. Não é, virou o né. E por que a pessoa, você vê um discurso e a pessoa está sempre falando não sei o que, né, não sei o que, né. Porque ela está precisando daquela autoafirmação. Então, é um jeito implícito da pessoa perguntar, fala alguma coisa né, né, ela está querendo a confirmação. Ou seja, ela não está segura do que ela está falando. Então, preste atenção quantos né você tem falado ou erros de linguagem. E no próximo vídeo, eu vou falar como você pode corrigir isso e evitar vícios de linguagem. Outra dica extra, muito fácil, que você pode acompanhar no próximo vídeo. Dicas de oratória, como dar um show na sua próxima apresentação com o Eric Pena. Gostou? Comenta aí. É, coloca aí nos comentários qual dica que você gostou mais, o que você já usa, o que você achou pertinente, que vai inserir na sua próxima apresentação, na escola ou no trabalho. Combinado? Um grande abraço do Eric Pena, do palestrante Eric Pena. E até o próximo vídeo, até a próxima palestra.